A liberação dos recursos para Maceió foi feita pelo presidente Michel Temer na base aérea de Brasília. São cerca de 25 milhões de reais para consertar os estragos causados pelas chuvas que atingiram a cidade neste ano. Os recursos serão usados em benefício das famílias que ainda vivem em área de risco. Neste ano de 2017 sofremos com o maior volume de chuva dos últimos 30 anos na nossa capital. Um volume que realmente há muito tempo não se via e os danos foram muitos na nossa cidade. Então, para vocês terem uma ideia, 1.050 famílias perderam suas casas, a prefeitura está atendendo com aluguel social e vamos no próximo semestre, perdão, até o final do ano, acomodá-las em um residencial do Minha Casa Minha Vida, que já está em fase final. Vamos conseguir acomodar essas 1.050 famílias. Porém, nós temos milhares de famílias que moram, que vivem em áreas de risco em Maceió e esse recurso vai servir para dar mais tranquilidade, mais segurança para essas milhares de famílias que moram em áreas de risco na cidade de Maceió. O governo federal já havia dado assistência à população afetada na época em que as chuvas atingiram a capital alagoana. Já liberamos 700 mil reais aproximadamente em ajuda humanitária, agora estamos liberando 24 milhões e 200 mil para reconstrução, trabalhar diretamente na contenção de encostas. O Ministério dos Transportes também vai atuar na recuperação de rodovias que cortam Maceió. Nós já aprovamos no colegiado do DENIT um convênio onde nós vamos apoiar a reconstrução e a manutenção da Avenida Fernandes Lima, Avenida Duvaldo Gosmonteiros e Menino Marcelo, que são partes de BRs que estão dentro do município.